Bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar ao vivo de Washington, nos Estados Unidos. Estamos em frente à Câmara de Comércio dos Estados Unidos, onde logo mais começa o evento Brasil em Washington. Os ministros brasileiros mostrarão aos empresários norte-americanos os próximos passos da economia brasileira. O vice-presidente da US Chamber, Nate Warrington, falou sobre as expectativas de investimentos para os dois países. Vamos acompanhar. Vai ser importante para melhorar e para facilitar a aproximação e o fortalecimento da relação bilateral dos dois países. Muitos de nossos membros contam com investimentos e parcerias comerciais no país. O Brasil é um mercado fundamental, importantíssimo para a gente. Depois do evento, às 5h50 da tarde, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fará um discurso para os investidores, também na Câmara do Comércio dos Estados Unidos. E às 7h30 da noite participa de um jantar oferecido pelo Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. Agora vamos à Brasília falar com a repórter Luciana Colares, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa tarde, Luciana. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, mas nesta segunda-feira nem o presidente Jair Bolsonaro e nem o presidente em exercício, general Hamilton Mourão, estão por aqui. O presidente Jair Bolsonaro, como o Pablo acabou de dizer, está nos Estados Unidos, onde cumpre a agenda durante todo o dia. E o general Hamilton Mourão, presidente em exercício, está em São Paulo, onde também cumpre a agenda. Então, a gente vai destacar para hoje a nova Previdência. Ontem, quem falou sobre o assunto foi o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, que acompanha o presidente Jair Bolsonaro lá em Washington, nos Estados Unidos. Vamos ver. A proposta referente à Previdência dos Militares encontra-se pronta, já inclusive de posse do ministro Paulo Guedes. Mas então ele viu a proposta? Ele confia no nosso ministro da Defesa, já discutiu sobre os pontos que são essenciais e, a partir daí, apresentada que seja à nossa Câmara, ao nosso Congresso, ele dará o toque e a liderança que lhe é peculiar para a aprovação, não apenas da proposta referente aos militares, mas principalmente da proposta amplo espectro, que é tão importante para o nosso país. Então, chega quarta-feira mesmo a proposta? É a nossa previsão que chegue na quarta-feira. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, conversou com jornalistas durante o intervalo de um jantar oferecido ontem à noite ao presidente Jair Bolsonaro pelo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral. Agora, nós vamos direto a São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Como você mesmo disse, Luciana, com a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Washington, o vice-presidente general Hamilton Mourão assume interinamente o cargo. E ele já veio aqui para São Paulo, onde logo mais ao meio-dia e meia ele se reúne com o governador do Estado, João Dória, e será recebido aqui no Palácio dos Bandeirantes em um almoço. Além do vice-presidente e do governador de São Paulo, também participam desta solenidade o secretário de governo e vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o chefe de gabinete adjunto, general Álvaro Gonçalves Vanderlei, e o assessor especial, coronel Marcelo Antônio Neves, o assessor especial, coronel Hélio Fernando Rosa de Araújo, o presidente nacional do PRTB, Levi Fidelix, o secretário de Segurança Pública, general Campos, e o chefe de gabinete, Wilson Pedroso. Depois, logo mais às três horas da tarde, o general Mourão se dirige a um hotel aqui em São Paulo para um encontro entre presidentes de empresas que foi promovido pela Embaixada da Suécia. Neste local, ele deve dar uma palestra a todos os participantes. Continuem a acompanhar a programação da NBR, a TV do Governo Federal.